Olá, meu anjo, minha vida, meu tudo. Fala aí, meu brother, meu bom camarada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CIM13. Eu sou ele, Ivan Souza, editor-chefe do CIM13. Pois bem, vamos ao vídeo de hoje. O vídeo do trato do filme é a Aniquilação. O filme estava previsto para ter uma estreia mundial, mas ocorreu uma reviravolta e o filme acabou estreando apenas no cinema dos Estados Unidos e é baseado numa trilogia de mesmo nome do escritor Jeff Vendemair e conta com a direção do mesmo diretor de Ex Machina, Instinto Artificial. O diretor é o Alex Gorlandi. E por ter conferido o trabalho dele, e é um filme muito enaltecido por muitos fãs ali, então a gente esperava ali um trabalho melhor neste filme, se tratando de uma ficção científica baseada em um livro, então tinha uma perspectiva muito grande para conferir o filme. Mas eu vou dizer para vocês, quando essa estreia foi cancelada, eu já fiquei com uma pulga atrás da Leia ali, com muito receio de que, de repente, a produção interna do filme pôde ter conferido o filme antes de estrear e de repente ele vê que ele não era um filme para ter investimento de se estrear em todos os cinemas. O diretor até comentou, através das redes sociais, que o filme que ele fez foi para ter uma estreia mundial aí. Mas, gente, o trabalho em si realmente não ficou muito bom. Realmente o filme aí dá para você conferir aí no aconchego do celular, assistir em casa tranquilamente, apesar de ter estrado em outros cinemas. aí, mas não é um filme assim que você vai assistir no cinema e vai enaltecer o diretor por ter realizado uma grande direção ali. O filme tem uma boa estrutura inicial, ele consegue ir te envolvendo, vai como se fosse costurando ali, para que você realmente se sinta inserido no filme. Mas eu vou dizer para vocês, ele tem alguns pecados ou um pecado ao qual eu não gostei muito. Ele tem um excesso ali que, para mim, foi excessivo de flashbacks. Então, assim, tudo bem um flashback ou outro ali, mas eu achei que na proporção ali ficou chato ali. Então, uma hora você quer parar de assistir os flashbacks e você quer que o filme siga uma linha reta ali. E mostra que veio, que faça você se sentir inserido no filme. Temos aí a grande estrela, a Nathalie Portman, que está bem, ela não está mal no filme. Eu não vou questionar e nem falar dos demais atores ali, porque todo ator é muito preso ao roteiro e à direção que lhe é entregue. Então, não tem como exigir mais dos atores, sendo que aquele era o papel deles. Então, assim, o filme ali, ele tenta evoluir, ele tenta, de repente, acelerar, pegar uma ficção ali meio que com terror ali e colocar aquele clima ali legal, mas isso não consegue transparecer do filme para quem está assistindo. Eu não me sentia inserido, eu não me sentia envolvido com o que eu estava vendo. E quando você chega aqui naquela cena ali que é o climax, né? E todo mundo já faz ideia do que vai acontecer, e ou solução, ou enfrentar o grande vilão. E isso ocorre. Mas eu vou dizer para vocês que ocorre de um jeito cansativo, de um jeito chato, de um jeito monótono. Então, você sabe que aquela é a cena, mas ela vai se rastejando ali. Eu senti num momento ali que parecia mais assim... Não, não estou falando apenas do final do filme, do início do filme ao fim, parecia mais uma ficção dramática ali. Teve-se muito drama enaltecido aonde não deveria. E a subtrama ali, envolvida ali, também não me convenceu. Não é um filme, gente, que eu vou dizer para vocês, ah, de repente, indicar, indicar realmente para assistir. Vocês podem conferir, por causa da Nathalie, né? E que é uma atriz que muitos gostam. Eu até vi alguns comentários nas redes sociais que... As pessoas, ah, eu quero assistir esse filme no cinema. Olha que depois de conferir, eu acho que essa vontade vai passar longe. Tá, gente? Mas é isso aí, gente. A crítica do Cine 13 fica por aqui. A minha nota para o filme é 6. Eu esperava mais. Não posso... A gente está falando muita coisa aqui para não dar spoiler. Tá? Vocês podem conferir. Sendo aí uma nota 6, podem conferir no aconchego de celular aí. Não é um filme, para mim, que era válido para o cinema. Não é um filme que consegue te envolver, consegue te cativar. É um filme monótono aí, com quase 2 horas de duração. De repente, se estendeu demais aí. E ele poderia ter tido um desenvolvimento ali melhor, né? A gente está fazendo uma ficção científica. A gente gosta de ver coisas novas, de realmente adentrar na ficção. E esse filme não consegue fazer isso. Eu não sei se existe algum planejamento aí, para, de repente, uma continuação. Já que é baseado em uma trilogia. Então, vamos aguardar para ver os próximos capítulos aí, se houver. Eu não observei as críticas internacionais e nem as nacionais, para ver se estavam falando bem ou não do filme. Mas, eu não sei se vão enaltecer, assim, tanto o filme. Tá, gente? Desculpa aí por qualquer coisa. A gente obriga a dupla oportunidade. Quebra tudo. Até a próxima. E tchau.